Sexta-feira, galera, footdraft. Eu vou ganhar? Eu vou tentar. Esse é o objetivo, beleza? Com o meu cachorro lindo aqui, Max. Vem dar um alô, Max. Ali, Max. Olá, galera. Vamos escolher o footdraft. Galera, você vai escolher o time, Max. Vai escolher o time. Vai escolher o time. Vai. Bom, galera, eu não sei se ele vai escolher o time. Mas deixa 15 mil likes, se inscreve no canal se você é inscrito. Bora começar esse footdraft. Capaz de ele jogar mais do que eu, mano. Molecada, vocês querem moedas de FIFA 18 pra aplicar no Wicked League e parar de chorar que nem eu? Então vai na vivacoin.com Usa o meu código FRED que te dará um desconto top. Entrega rápida, fácil pra você. Link na descrição. Quem que vai ser o capitão aqui do time? Ih, mano. Pela primeira vez já vem um ícone aqui, cara. Crespo. Max, a gente pega o Crespo, Max. Ah, caraca, ele não me responde. Mano, eu era fã dessa cartinha no FIFA 14. Meu time era Romário e Crespo. No ataque. Vamos ver quem que é o outro atacante, então. Já vem o Argentino. Vai que faça um time top, mano. Olha só o parceiro dele. Ah, mano. Beleza, eu vou pegar o Imobili. Eu peguei o Imobili. Quem que é o meio campo? Quem que é o meio campo, cara? Quem que a gente pega de meio campo? Se viesse Maracoca... Opa, não veio! Mas olha aqui, mano. Parece que é um footdraft dos ícones. Das lendas, mano. Vou pegar aqui, obviamente, o Laudrup, galera. Olha só, mano, que tá ficando legal. Duas lendas aqui. Continuando. Quem que é a meiuca desse meio campo? Olha pra câmera, Max. Olha pra câmera, Max. Ó, um beijo na minha boca. Ele vazou. Ele vazou. Max vazou, velho. Vou pegar o Verratti aqui, galera. Porque dá entrosamento com o Imobili. O outro meio, galera, mandou. Mano, eles insistem, né, em mandar os da Premier League. Eu não quero o Premier League. Vou pegar o Kanté, galera. Tem o De Bruy, mas eu prefiro o Kanté. Vou pegar o Kanté. Olha só. Quem que é o outro meio campo, galera? Ixi, veio o Modric. Vou pegar o Tote do Modric. Peguei o Tote do Modric. Tá ali, galera. Eu sei que podia ter pegado o De Bruy, mas vamos ver o que vai acontecer. Caraca, ninguém da Série A. Ah, mandou o Goulan, mano, da Série A. Boa. Ele mesmo. Goulan aqui. Tem o Naudo aqui, mas eu vou pegar o Halved. Salvedes aí. Zagueiro da Juventus. Beleza. Continuando, mas eu quero coisas melhores aqui, mano. Olha só. Veio o Otamendi e já não joga mais, mano, mano. Pai, cadê os caras da Série A, velho? Não manda mais, não, mano. Ah, vou pegar o Otamendi. Lá do direito, galera, quem que é? Olha só o nosso lateral. Boa. O Walker, pessoal. O Walker é o nosso lateral direito. E aqui, quem que é o nosso goleirão? Que vai pegar tudo. Olha só. Vou ficar com o nosso goleirão brasileirão Ederson, né, mano? Eu queria pegar o Reina, mas não tem tanto zagueiro assim da Série A italiana, então vou pegar o Ederson. Beleza. Não vou escolher o goleiro de reserva agora, não. Vamos já para o primeiro reserva jogador. Olha só. Quem que vem? Mandou. Benafia. Boa, Benafia, galera. Entra no lugar do Halveds e eu preciso de uma italiana, mano, para melhorar o entrosamento. Continua, mano. Mesmo estilo. Manda mais, manda mais, manda mais. Agora mandou ninguém da Série A, mano. Mandou lateral. Eu não preciso de uma lateral desses caras aqui, não, mano. Vou pegar, sei lá, mano. Pegar da La Liga. Não importa. Tanto faz. Quero Série A, mano. Manda aí. Série é boa. Mandou o Douglas Costa, mano. Douglas Costa aqui na Meiuca, ó. Lá do Série A, mano. Show de bola. Mas eu quero alguém melhor ainda da Série A no lugar do Imobili, mano. Mas mandou Ericksen, galera. E aí? Não tem discussão. Ericksen, né? E ele já entra no lugar do Modric, mano. Boa. 99%. Continua, galera. Ó, vai dar bom, mano. Vai dar um draft muito top. Continuando. Boa, mano. Mandou o Ronaldo, mano. Os outros não dão entrosamento. Então eu vou pegar o Ronaldo. Não tem problema. Peguei o Ronaldo, galera. Continuando, galera. Capricha pra mim, mano. Capricha pra mim. Série A, Série A. Manda o Mertens, mano. Mertens. Já vai lá no lugar do Imobili, velho. Pro time ficar monstruoso. Bora lá, bora lá, bora lá. Mandar mais. Mandou as pericuetas. Eu não quero as pericuetas. Quem sabe, mano. Mas vou pegar. Vai que eu preciso na defesa improvisar, né, mano? Não tem nem discussão, né, mano? Vou pegar Sané, pô. Peguei Sané. Três vaguinhas contando com o goleiro reserva ainda. Olha só. Vem Iniesta, mano. E quem mais da Série A? Alguém da Série A não. Vou pegar Iniesta. Não tem nem discussão, né? Faltam dois jogadorzinhos aqui. Olha só. Manda bom, manda bom, manda bom. Vou pegar, mano. Um Adrien aqui, que é da Liga, né? Não aqui, o Cricito. Cricito dá... Não. Puxa, é mesmo. Um Adrien. Isso. E agora o último jogador desse footdraft de sexta-feira, mano. Que tá saindo top. Opa, mano. Mandou o Schmeich com o goleirão ícone. Aí sim. Ele vai entrar no lugar do Ederson. Olha só, galera. Ah. Beleza. Agora vamos ver o goleiro de reserva. Vai que sai outro goleiro. Top, mano. Olha só quem que... Vou pegar o Rafael. Esse é meu time, galera. Será que se a gente mudar aqui todas as posições, o time vai ficar monstrão? Vamos descobrir agora. E aqui tá meu time, pessoal. Olha só. Ronaldo lá na frente. Crespo também. Modric fazendo a meiuca. Aí depois, pra ajudar no entrosamento, o Ladrup fica ali na meia. Junto com o Kanté e também Ericsson. Aí depois vem o Golan. Depois também vem o Benatia. Outra mente, o Walker. E o nosso goleiro. Schmeichel, galera. Esse é meu time. No banco de reserva tem esses jogadores que vão entrar no decorrer das partidas. Resumo do draft, galera. Olha só. Um, oito, nove. Ai, queria chegar na casa dos uns noventa, mas não tem problema. Ronaldo, Modric. As pelicueta dos melhores jogadores. Primeira partida dessa sexta-feira que a gente vai imitar. Primeiro adversário, galera, do footdraft dessa sexta-feira das lendas. Como é que ele deu esse? É isso aí, mano. Footdraft é só isso. O cara faz um gol, ele buga. Faz um gol, ele buga. Esse é o nome do otário. Depois não reclama de corrupção. Primeira partida, galera, no draft de hoje de novo. Olha aqui. Neymar. Tem um Ladrup também, mas e eu, mano? O meu draft das lendas que vai destruir. Primeira partida. A gente tem que jogar muito bem, mano. E ganhar. Agora começou, galera. Vamos lá, vamos lá. O time tá muito forte. O time tá muito forte. Olha só que bola pra crescer. Já perdi a bola, mas beleza. O time tá forte. O time tá muito forte, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pesadão. Vamos lá, mano. Vamos lá. Dá o bote. Pô, tive que matar a jogada, galera. Tem que tomar amarelo, mas... Saiu barato, mano. Tomei amarelo, não. Vamos lá, galera. Tocando naquele estilo, naquele estilo. Modric procurou. Ronaldo, de novo. Um, dois. Isso. Olha só que bola. Que bola. Só faz o gol, só faz o gol. E joga demais. E joga demais. Boa zero aqui, galera. Olha só, lá vem ele pela ponta. Vai tocar pra trás. Boa, meu time. Tira daí. Tira daí. Ah, não. Ficou com a bola ainda. Cruzamento. Tira daí, meu time. Ah. Olha a gol bosta, né, mano. O cara me tira na cara do atacante dele. É isso aí. Faz parte. De bosta. Olha só. Cruzou. Beleza, tirei. Faz o gol, faz o gol. Vamos lá, galera. Estabelando. Isso. Deu certo. Um, dois. Um, dois. Olha o Crespo já indo embora. Olha o Crespo já indo embora. Isso. Vamos, Crespo. Que lesma foi essa, mano? Cadê o Crespo do FIFA 14? Olha só. Lá vem ele, Fernandinho. Tocou pra trás. Boa, meu time. Vamos embora agora. Contra-ataque. Isso. Mede pra 6,7, mano. Tchau. Tchau. É gol. É gol show. Mais um toque, mano. Mais um toque. Isso. Isso. Gol. 2x1, galera. Boa. Meio apegado. Não vai vacilar. Cada um no seu, galera. Cada um no seu. Boa. Na bola. Na bola. Na bola, meu filho. Isso. Jogando pra caramba. Olha só, galera. Isso. Modric. Joga pra Ronaldo. Linda bola. Linda bola. Por cima. Por cima. Por cima. E joga demais, mano. Cara, se eu quisesse, eu seria o número 1 do mundo. Final do primeiro tempo, galera. 3x1, ó. Só administrando. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Galera, vamos lá sacramentar logo essa partida. Isso. Isso. Devolve de novo. Boa. Olha só, Ronaldo. Invadindo. Vermelho. Eita. Lá vem ele, galera. Eu não entendo como é que uma zaga abre assim do nada, mano. Ela tá toda fechadinha do nada. Ela abre, mano. Vamos lá. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Isso. Devolve no Ronaldo. Boa. Mais uma. Olha. 2, burra. Vamos lá. 1, 2, 1, 2. Isso. Isso. Movimenta ela, moleque. Movimenta ela. 1, 1, 1. Devolve. Isso. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Sacramenta. 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 Olha só isso, mano. Vai ver ele com quem? Sai daqui. Acaba logo essa partida. Partida chata, mano. Oh. Ganhou uma primeira partida. Vamos lá. Vamos lá para a segunda. Caceta. Segunda partida. Segunda partida, galera, do draft. Olha só o time do cara. Ronaldo. Lakamito. William. O meu time com as minhas lendas. Vai me colocar na semifinal, galera. Confiança. Começa, galera. A segunda partida. A segunda partida. E eu estou aqui, na cola do cara. Na cola do cara. Tentou se escapa. Perdeu. O Crespo até agora não mostrou para que veio, pessoal. Infelizmente, estou meio decepcionado um pouco com o Crespo. Olha só. Ela vem ele com o Ronaldo. Tentou me dar um drible. Ah, tá. Tentou fazer o tornado, mano. Pô, tornadinho na tua bunda, mano. Vou trazer um furacão para você agora aqui. Olha só. Ah, esquece. Ah, cara no seu. Cara no seu. Olha só. Ela vem ele com o Lacazette. Escantei. Até agora só deu ele com sete minutos de jogo. Vamos usar a cabeça. E o Lacazette dele já está saindo. Quem que ele vai colocar? Sobe, meu time. Boa. Boa, Benatia. Boa, Benatia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quem que vai pegar essa bola? Ele vai deixar no jogo? Ai, mano. Deixou no jogo. Ah, ele tentou passar por cima do Cristiano Ronaldo. Se eu pego essa bola, seria um contra-ataque mortal. Falta não sei aonde, mas beleza. Vamos lá. Vamos lá, cara no seu. Olha só. Lá vem ele tocando. Se passar no meio. Ah, bom. Ainda bem que ele passou. Vamos, Modric. É sério que o Modric perdeu essa bola? Só acho que o Modric perdeu essa bola. Olha só o meu time perdendo essas bolas aqui, mano. A entrada é grande área. Tira daí, mano. Não é de brincadeira, mano. Tira daí. Olha só isso. Começa assim, mano. Começa assim. Vamos lá, vamos lá. Um, dois. Isso. Isso. Um, dois. Um, dois. Isso. Boa, cisco, cisco, cisco. Isso. Olha esse Crespo esquecendo a bola. Olha esse Crespo esquecendo a bola. Que cartinha de merda, mano. Vamos lá. Vamos lá. Lá vem ele. Esse é o famoso cara que faz os dribles, mas nenhum dá certo, tá ligado? Vamos lá, cada um do seu. Marcando, marcando, marcando. Lá vem ele. Procura no espaço. Tocou. De novo. Boa. Olha só todo esse rebote aí, mano. Não vou nem ficar narrando aqui essa merda, não. Toda vez um passe errado, um drible errado. E tá dando certo a jogada. Olha só. O que eu tô falando? Fala de brincadeira comigo, jogo. Isso. Justo deu vantagem. Boa. Mais uma, faça em sete. Olha o domínio desse bonequinho Modric, hein? Tote Modric. Deixou a bola passar na cara dele. Não tem ninguém. Joga aqui no meio. Vamos tabelando, tabelando. Fazendo ela girar. Isso. Nem era pra ele que eu queria tocar. Deu certo ainda. Mano, sai daqui, Crespo. Nossa, vou tirar esse Crespo. Eu vou tirar esse Crespo, mano. Tá atrasando a minha vida esse cara. Pelo amor de Deus. Aí roubando a bola. Limpa. Mais uma. Pra Crespo. Não é roubar. Isso. Isso. Passa, passa. Olha só. Dei isso, Crespo. Trabalha, mano. Vamos lá. Faz o gol. Lá vem ele de novo. Olha só. Sai daí, mano. Vai tocar pra trás. Não. Você tomou um gol. Não, na hora de tomar um gol. Só tava pipocando essa bosta. Essa cartinha do Crespo tá sendo inútil, mano. Não tá fazendo nada aqui. Essa lenda não tá contando pra bosta nenhuma. Vamos lá, galera. Tentando melhorar. Legal. Final do primeiro tempo. Tão perdendo de 1 a 0. E começa a galera aqui. Vamos lá. Segundo tempo de novo. Vambora. 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 Isso. Vamos lá. Vamos lá. De novo, de novo. Força o passe. Força o passe. Mas nem tanto. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois. Rápido, mano. Rápido. Isso. Isso. Faz Crespo. Esse Crespo é lixo, mano. Que gatinha bosta, mano. Tá marcando isso aí mesmo. Tem que se ferrar. Olha só. Olha só o cara esquecendo a bola, mano. Literalmente. Vamos, faz o gol. O Ronaldo perdeu um gol desse. O Ronaldo perdeu um gol desse. Ele perdeu um gol. Vamos lá. Vamos lá. Olha só a lentidão disso, mano. Olha só a lentidão desse Crespo, mano. Esse Crespo não existe, mano. Que cara lixo, mano. Toca logo, mano. Vira logo isso. E o primeiro é rápido, mano. É rápido, pô. Ele demora. Segura aí, Crespo. Esse Crespo é inútil. Olha só. Segura, segura. Mais uma para o Ronaldo lá. Faz o gol, caramba. Esse é o FIFA 18. Em resumo, é isso daí que se viu aí, mano. Simplesmente isso. Cansei desse lixo de Crespo. Tirei ele. Vou colocar o Mertens. Tem que rir, mano. Vambora. Vambora, galera. Isso. Um, dois. Um, dois, mano. Um, dois, mano. Isso. Vamos, Mertens. Mais uma. Passa R7. Faz o gol, mano. Faz o gol. Pênalti, pelo menos. Valeu. Vamos lá, cabriche. Boa, 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 boa. Pega a bola aí. Mertens já entrou para resolver. Dois a um, mano. Tem que limpar a táxi. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Olha só. Dá para cantar. Sério? Tomamos um gol lixo desse? Olha o domínio desse gênio. Olha o domínio desse gênio. Vambora, moleque. Isso. Vamos. Faz o gol, mano. Vambora. Vambora. Vai, vai, vai. Aí, animal. Quem que é esse, mano? Olha, otamente. 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 Um bate e rebate a bola vai ficar para ele. Melhor acabar. Fica logo aí, Juizão. Tá de brincadeira comigo. Uns bate e rebate ridículo aí. Tudo vira, fica para ele. Então é melhor parar, mano. Aqui, vai, cagado. Fica logo aí, Juizão. Tomei aí, não. Pô, que palhaçada do caramba. Tudo que eu tentei fazer. Rebote e tudo. Olha lá. Não tô nem controlando, o cara não tá conseguindo fazer gol, mano. Esse é o FIFA, mano. Tá de brincadeira. Piada, mano. Piada. Que simplesmente piada. A começar pelo lixo do Crespo. Que um ícone lixo. Jogando nada. Lesma. Parece que veio da feijoada, mano. Perdi na segunda partida. Cultive com três lendas. E, quer dizer, duas. Porque o Crespo não contou, mano. Que cartinha lixo. Ah, olha os packs de bosta. Meu amigo. Ó. Hum. Hum. Ó o pack de lixo. Quem que vem aqui? Quem que vem aqui? Vai ser um cara bosta, mano. Ó. Ó. Nossa. Olha que cagado. Esse foi o meu footdraft sexta-feira. Um bom final de semana pra vocês. Mais uma vez eu fui eliminado injustamente. Tudo que o cara fez deu certo. E tudo que eu fiz deu errado. Deixa aquele like. Se inscreve no meu canal. Nem o Max quis ficar pra assistir esse footdraft. Até a próxima. Luz com seus sonhos. Abraço e tchau. É meu. É seu. Hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso. Torcer. Chorar. Sorrir. Gritar. Não importa o resultado. Vamos travar.